Desagradável. Confirma-se. E é. E é. Na Renascença, com Solverde.pt, são muitos anos. Ai, que bom. Estamos de volta e trago uma novidade. Não. Sim. O quê? O quê? O quê? Tem que carregar nesse botão. Isso. Foco. Mindset. Gratidão. Se está farto destas palavras, garanta já o seu lugar no maior evento de desmotivação do mundo. Desconfia. Com Joana Marques e convidados muito pouco especiais. Olá, eu sou a Milena Abcaciz e vou estar no Desconfia para vos explicar que ser rica como eu não custa nada. Claro que custa. Gasta-se imenso dinheiro. Bolas. Desconfia. O evento que vai mudar a sua vida para pior. Dias 22 e 23 de Março, na Altice Arena. Pronto. Uma já está agora. Falta convencer os outros. É mesmo para arrepiar. É pele de galinha. Toda. Toda arrepiada. Bom, nas próximas semanas vamos apresentar aqui mais nomes, mas para já vamos falar de uma coisa muito importante. Eu trago aqui outros dois nomes. São um casal e têm um podcast, ou seja, 17% da população portuguesa, não é? Corresponde a esta descrição, porque agora há uma quantidade enorme de podcasts de pombinhos por aí. Pombinhos é nojento, não é? Não, não é. Não é. Não é. Não é. Um animal nojento. Não é. Animal nojento e a expressão de pombinhos também é nojenta. Peço desculpa. Bom, vamos falar do bate-pé, do casal Mafalda Castro e Rui Simões. Eu apercebi-me de que há uma dinâmica um bocadinho estranha entre estes dois. Não acontece só com eles. É um problema comum a vários casais. E eu nem vou explicar o que é, porque vocês vão perceber. Mande-se sempre uma mensagem. É uma fala onde é que estão as coisas, não é? Como é que se faz um arroz? Como é que se mete os douradinhos no forno? O Rui está a aprender ainda a viver. Exato, exato. Eu estou a perguntar-lhe, pá, onde é que estão as minhas calções de banho? Já estão a ver que tipo de namorado temos aqui, não é? Vamos ouvir um pouco mais. Tu, aos 33, fizeste o teu primeiro arroz. Não, pior ainda. Fiz o meu primeiro arroz com ajuda. Eu mandei um áudio. Pai, isto é mesmo triste. Eu mandei-te um áudio a ensinar a fazer arroz e eu o fez mal. Portanto, trata-se de um homem de 33 anos que fez finalmente o seu primeiro arroz. Que arrojo. Mas ele, exato, mas ele arrojou, é mesmo isso. Ana, parece que está a adivinhar. Ele ousou ir mais longe e arriscou num prato de difícil confeção. Douradinho. Não. O que é que o Rui, vocês estão a ver, tipo, as instruções de fazer alguma coisa. Tipo, tem a opção de fazer no micro-ondas, a opção de, tipo, como nos douradinhos, tem a opção de fazer no forno, a opção de fritar. Nunca reparem nisso, na embalagem dos douradinhos tem. Eu já reparei que tu não recordaste. Mas todos os produtos têm várias formas de fazer. Pronto. O que é que ele tem? O símbolo do micro-ondas? O que é que ele tem que sentir com o intelecto de uma beterraba? A questão é, será o intelecto de uma beterraba ou de uma brinjela? Bem visto. É que Rui Simões entra tão pouco na cozinha que nem isto sabe distinguir. Uma emoji diferente. Ou um bolo, ou uma beterraba. Não é emoji e beterraba. Ah, não é emoji e beterraba. Ah. Então, quando fazes alusão a p***es no Instagram. Isso não é beterraba, é brinjela, inteligência e saluia. Vai buscar. Escutava agora a ter a vida. O único que viu uma beterraba na vida. Aqui está a prova de que os legumes são, de facto, importantes para a saúde. Pô, escorreram-me tantas piadas agora. Várias áreas da saúde. Imaginem o Rui a tentar engatar uma miúda por mensagem. Então, queres vir cá a casa e emoji e beterraba? Emoji e covo de Bruxelas. É para ir aí fazer-se numes detox? Não quero, obrigada. Se fosse outra coisa, até a exigir. Mas assim, não. Eu imagino a odisseia que é quando o Rui tem dito, por exemplo, ao Pinho Doce. Eu fui sozinho fazer compras a semana passada. Sozinho? Imagina, o perigo. Compras à sério. Ah, se perdeu. Foi a primeira vez. Sim, é pá. Compras de tipo do mês, eu acho que foi a primeira vez. Mas tu não fiz as compras do mês? Sozinho. Tu achas que aquilo é compras do mês? Não é compras do mês, mas é quase a compras do mês. Aquilo está, sei lá, está uns douritos de ser compras do mês. Ui, de tudo. Imagina. Epá, isso que não foi compras do mês, eu pedi-te uns legumes. Não, para mim é compras do mês no sentido em colevolista, percebes? Pronto, está bem. Em colevolista. Epá, então o que é que acontece? E eu senti... Desculpa, diz-me só fazer um prendas. Tu só estavas habituada a ir às compras comprar as batatas de presunto? Claro, batatas de presunto. Aquelas compras normais que todos fazemos quando saímos da escola, quer dizer, do trabalho, com os amiguinhos do judo, ai não, não, com os colegas do escritório, e se vai ao minimercado comprar o lanche. Um panique. É, um panique, umas batatas de presunto e um bongo. Mas eu também percebo o Rui, atenção, então ela foi pedir-lhe legumes, careca de saber que é um assunto que ele não domina. Claro. Imagina as horas que ele perdeu só para distinguir um pepino de uma curjeta. Só dizer que o Rui tem uma manique, é que cada vez que vamos a uma bomba de gasolina ele compra m****, porque ele sente-se adulto, sente que pode, sente que está... Olha, aí és tu que estás a mandar. Não sou eu, não mando nem ti. Epá, ele vem sempre cheio de m****, da bomba de gasolina parece um puto, mas ele é que paga. Várias notas. Mas ele é que paga. É, várias notas. Sim. A primeira é sobre notas, precisamente, Mafalda Ressalva pagou com o dinheiro dele, como quem diz, não me pediu da semanada. Segundo, ali és tu que mandas, não sou eu. Descobrimos, finalmente, o único sítio em que Mafalda Castro não és chefe desta dupla. É nas estações de serviço. E eu, realmente, estive a pensar, e há uns tempos cruzei-me com o Rui, na bomba de aveiras, e ele estava radiante. Levava imensas caixas de pintarolas, a dizer, aqui sou livre, aqui sou livre, ninguém manda em mim. E um post-pop. E levava dois post-pops também, um em cada dedo, é verdade. Eu ia dizer agora que o Rui estava, nesse dia, feliz que nem uma criança, mas seria redundante. Também, quando ele vai sozinho fazer m****, acabou a ideia. Ele vai sozinho comprar embrulhos, papel de embrulho, não é boa a ideia. Tipo, ele vai sozinho arrumar o carro, não é boa a ideia. Então, é incrível, Mafalda vê o Rui precisamente como eu vejo o meu filho mais velho, que vai agora fazer 7. Sendo que, no caso do Xavier, seria mesmo arriscado ele ir arrumar o carro sozinho, era a má ideia. E agora, o direito de resposta do Rui. Ai, por favor. Tu subestimas o meu conhecimento em relação às coisas que estão cá em casa. Bué, bué, máximo. Mas eu sei tudo, eu sei tudo. Eu sei-me safar. Deixas-me aqui em casa sozinho, eu safo-me. Ah, boa. Que isso é um grande feito, é? Uma criança de 14 anos. Deixas-me aqui sozinha em casa. Não, mas safo-me, é óbvio. Claro que me sabe que espidez, sou adulta, tenho 33 anos. Boa, Rui, emancipa-te, bora. Bora, Rui, tu consegues, emancipa-te. Vamos, força. Mas já sabes, ficas sozinha em casa, safas-te, mas não abres a porta às estranhos. Rui Simões está neste momento habilitado a ser uma colicolquine português. Basta que a Mafalda se esqueça dele em casa quando for a viajar neste Natal. Rui! Ah, sim. À qual tinha no centro da mesa bolachinhas. E eu pensei, oh não, bolachinhas, uma reunião. Ainda nem tinha ninguém começado a falar, já estava o Rui de bolachinha na boca a chupar o chocolate da bolachinha e com os clientes todos à frente. E eu olho para ele e penso assim, não pode, não pode. Não pode, ele não pode já estar de bolachinha na boca. Se bolachinha numa reunião. Rui, ninguém tinha começado a falar ainda. Mas isso é para quebrar logo barreiras de início, percebes? Ah, barreiras não precisam de ser quebradas. Ah, eu acho que o cliente deve ter pensado, ah, isto é o puto da bolachinha. Isto é o rapaz de bolachinha. Ah, está, esta reunião é a minha má vontade. Mais uma coisa que os meus filhos também fariam, o Rui é muito parecido com eles. Eles ficam doidos quando veem bolachinhas. Mas eu não os repreendo, eu não sou uma mãe tão rigorosa e exigente como a Mafalda Castro. Olha, sabem como é que se chama uma cookie, uma destas da alta sociedade. É bolachinha jardim. É aquela da cookie, foi bom, foi uma manobra de distração. E depois quando der para vir não há nada que a contenha. É verdade, é o Rui com bolachinhas e a Ana com trocadilhos. Bom, mas eu não sou, como vos dizia, uma mãe tão exigente como a Mafalda. Por esta altura eu acho que já todos percebemos que de facto a Mafalda é mãe de uma criança, não é? Agora, falta apurar que idade é que esta criança tem. Porque às vezes parece ser um bebê. O Rui tem dormido bem ou mal. E o que me leva a dormir mal também. O que é que acontece? O Rui tem tido sonhos. É cólicas. Não, acho que aqui é os famosos terrores noturnos. Ah, deve ser. Porque é os tais sonhos que fazem as mães dormirem mal também. Imagina a Mafalda a chegar à TV, não é? Ao trabalho exactivo. O Rui deu-me uma noite horrível. O Rui deu-me uma noite horrível. Sempre para acordar, sempre a chorar, a chorar. E que outro problema costumam ter as crianças assim por volta dos dois anos? Além dos terrores noturnos. Sei lá, às vezes são para comer, são chatinhos. Não, isso já vimos que o Ruizinho não tem esse problema. Ele até adora e descome, come tudo. Mas espera aí, a Inês tinha dito há bocadinho cólicas. Ah, não, isso não sei. Espero que não, senão a Mafalda vai ter ali um trabalhinho. Vai ter que passar imensas horas a massajar a barriga, não é? Por um era homem, sim. Ai, o Peregrino? Queríamos imitar essa imagem. Eu estava a tentar e disse era homem? Claro, era digno, era digno. Mas o Rui, o pequeno Rui, tem um problema típico dos bebés dessa idade, é que suja-se muito. Quando andávamos a gravar o anúncio do ActiveBank, nós tivemos uma altura em que estávamos a almoçar. Fizemos uma pausa nas gravações para almoçar e o Rui estava com uma t-shirt branca. Já perigo, eu já na minha cabeça, alerta, Rui de t-shirt branca vai dar porcaria. E o Rui estava com a t-shirt branca. Tu tens momentos na tua vida em que tens de me tratar como uma criança, não é? É. Nomeadamente, ele não pode se deixar a roupa. Vamos pôr, Bá Bé. Não são momentos, Rui. É constantemente. 24 sobre 24. Só que quando saem de casa para ir a qualquer idade, levam uma muda na carteira. Levem a Bé, que tem uma muda, porque nunca sabe o que vai acontecer. Mas imaginem viverem assim, preocupadas, se os vossos maridos mancham a roupa. Eles amanhã saírem para o trabalho com uma camisa branca e nós, querido, não era melhor vestir-vos um div. Já, mas agora vou contar uma cena sobre o Rui. Que é o Rui. Querido. Se eu deixo 5 minutos com alguém que ele não conhece, imaginem, deixo com uma amiga minha. Estão-se a beijar. Estão-se a beijar. Está tudo bem, eu não tenho medo de o deixar a lado nenhum. Ah, isto é bom, eu não tenho medo de o deixar a lado nenhum. Porque há bebés que estranham muito, não é? Há uns que nem com os avós querem ficar. O Rui não, é muito dado, não chora nem nada. É um bebê muito simpático, muito risonho. Depois há alturas. Há alturas em que o pequeno Rui parece já ser mais crescido. Já anda ali no primeiro ano e tem TPC de inglês. Ah, mas eu acho que foi o momento mais feliz da semana do Rui. Acho mesmo. Claro, porque finalmente, I have reason. I have reason, não, não se diz I have reason. O meu inglês é tão bom como o Zé Zé Camarinha. Não, não é essa expressão. Ou talvez já tenha uns 12 anos, aquela fase em que se pede autorização à mãe para ficar a jogar à bola depois das aulas. Mas ao invés de te disse que não, algo é um jogo de paga. Não, nunca me disseste, mas quero saber a tua opinião. Eu quero só saber como é que tu reaste. E aí não tive que ter trabalho a persuadir-te. Porque tu disseste, não, não dá tempo. Mas fiz-te logo um horário. Um horário? Não, tu fizeste logo metade do meu dia. Então fazes assim, jogas paga, depois chegas a casa, tens humor até começarmos a gravar podcast, almoças, tomas banho e depois arrancamos para gravar pod. Eu, mãezinha, é assim mesmo. Sou oficialmente mãe prosmitora de Rui Simões. O primeiro passo é assumir uma falda. Já não falta tudo. Uma falda. Uma falda. Passas a ser a minha encarregada de educação. Será que os outros casais também, tipo, há um encarregado de educação no casal? Dos outros casais? Ah, há um encarregado de educação do casal? Não, são mesmo só vocês. E agora, vamos imaginar este cenário. Alguém faz mal ao vosso filho? Tipo, dão-lhe uma palmada ou assim. Vocês o que é que fazem? Eu vou lá falar com essa pessoa. Pois, não. Eu dou-lhe logo uma cabeçada a cachorrer. Não, estou a brincar, estou a brincar. Felizmente a mafalda a controlou-se e não deu uma cabeçada à massagista do Rui. Mas foi por pouco. Mas eu pensei, bem, isto nas costas, está-me a doer um bocadito, mas está-me a ser bem ao mesmo tempo. Ainda bem que tinha intensidade forte. Pá, quando ela veio às pernas, tu acreditas que nem nos pés me soube bem? A sério? Nada, Zé. Nem nos pés? Mas, cara, não estavas tenso também? Não. Tenso. Tenso. Eu vou levar uma massagem. Era ali uma orita. De papo para a hora, eu vou levar uma massagem, Zé. Sabes quando tens aqueles espasmos nas pernas, quando te carregam nos sítios em específico? Sim, sim. Tiveste? Buê. Buê. Estava sempre a termir na massagem. Estava sempre com slicks. Dizias que eu ralhava com ela. Claro. E dói, dói. Dizias, eu ia lá e ralhava com ela. Vamos lá, beijinho. Ai, 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 não vê o que está a fazer dói, dói ao meu menino. Outra sina das mães. Ter de fazer jogos com os filhos, não é? E deixá-los ganhar de vez em quando. Mas às vezes não é fácil, não é? Que eles não colaboram. Vamos ver como é que correu o Quem é Quem. Um jogo que eles têm lá no podcast em que lêem publicações de figuras públicas. Então agora vamos ao Quem é Quem, não é? É só ir aqui ao Instagram. É homem ou mulher? É homem. Queres um cópio, não é? Maltinha, o verão está a chegar e já temos o nosso mata-piolhos preparado para trabalhar. Não vamos deixar que nenhum entre nas cabeças dos nossos mini-batatinhas. Mini-batatinhas? A tua batatinha? É pá, pois é. Ó Rui, tu és burro. É pá, pois é. Eu não queria ter lido esta última palavra. E o que é que leste? Mas foi muito querido. Ó, os meninos são assim às vezes precipitados, não é? Estão a tentar brincar com os crescidos, mas ainda não sabem bem, não é? Ao mesmo tempo é giro ver as referências que o Rui tem. Quem é que eu vou buscar aqui ao Instagram de figuras públicas? Quem é que eu sigo? O Batatinha. O que é que o Batatinha tem a ver com piolhos? É que eu não percebi. Deve lançar um produto para piolhos, não sei, mas estou interessada. Eu estou em tudo que seja para matar piolhos, eu estou a favor. E agora, dúvidas houvesse, eu trago derradeiras provas para terminarmos isto de uma vez por todas de que Rui Simões é menor de idade e nem sei se isto não poderá trazer problemas à Mafalda, assim, a nível legal, não é? Então que provas é que trazes? Desde logo, comida favorita do Rui sem ser os douradinhos. Espera-me de outra cena que me irrita. Não é tão bom. Nos brancos. Tipo. Que é quando não têm Nutella. Ah, pois é tão era isso. Podem ter depois os vossos, é pá, os platinhos caseiros, aqui inventam, com hortaliça, com coentros, pá, ponham o que quiser. Mas tenho Nutella, por amor de Deus. Nada grita mais, tenho 12 anos do que adorar Nutella. Mas há mais, os filmes preferidos do Rui. O Rui fez quantos anos? 33, não é? Ele levou-me a ver o Mortal Kombat. Fim. Fomos ao cinema. Calma, não foi só isto. Além do Mortal Kombat, também há este. Olá. Barulho é este que foi lá de fora. Até me assustou. Estás muito assustadíssimo. Hoje estou assustadíssimo. Ah pá, ainda há bocado pareceu-me ver a porta a abrir. Ah, é ruim. Sei lá. Depois tenho andado a ver alguns filmes assim. Pá, ele viu o Robocop. E para ele isto conta como filme assustador. Ele é a pessoa. Não, não, não. Vais-te calar. O maior medo dele é o homem líquido do Terminador Implacável. Portanto, aos 33 tem medo do homem líquido. Tens. E também do Cuquedo, que é muito assustador. Não é o maior medo. É assim, ele tem pesadelos e entra para subir com o homem líquido. Isso tem pesadelos, já. Isso tem pesadelos. Tem pesadelos com o homem líquido. Agora, também percebo que seja ele sempre a escolher os filmes. Porque quando vão ao cinema e é a mãe, quer dizer, é uma falda a escolher, a coisa não melhora. Vamos ver House of Gucci. Fui eu que escolhi. E malta. Ainda me dói o lombar. Caraças. Olha, perigo. O que é que achaste aqui? Tu que estavas por dentro da história. Aquilo para mim foi tudo um bocado novo. Tudo é o meu mundo, não é? Eu fui ao cinema com uma mala da Gucci e senti-me como as pessoas do Benfica se sentem quando vão de t-shirts do Benfica ver um jogo. Sim, sim. Tipo, ah, eu sou desta equipe. Cacagucci. Nem fez sentido, mas tive graça. Muitas questões. Primeiro, porque é que um filme faz doer o lombar, não é? Eu não percebo. Porque riu. Achas que é isso? Não é para rir. Não é para rir. É mal esse filme. Eu já ouvi falar nalguns que fazem doer a barriga, tanto rir, não é? E noutros que são de partir o coco. Agora, não sei como interpretar a dor de lombar neste contexto. Eu acho que os críticos de cinema deviam começar a avaliar os filmes assim. Será que era a dor de a lombar com a máquina, com a mala da Gucci? Ou com as tralhas do Rui. Fá ter isso. Que leva a muda de roupa. Os vibrões. O bebê gelo, era o homem. Ele não usa Gucci, ele usa gugucci. É para ele. Os críticos de cinema deviam começar a usar este novo modelo de medida, não é? Se gostaram ou não, dor de lombar. No filme de Scorsese, três estrelas, fez-me doer a cervical. Bom, que isto não nos tira o foco, no entanto, foi só aqui uma estupidez, não nos tira o foco do que está aqui hoje em causa. Eu quero perceber como é que esta relação começou, como é que a Mafalda se sentiu atraída por este pimpolho. Eu tinha a percepção que tu eras muito mais adulto do que tu és. Tipo, eu achava que tu estavas, tipo, já com filhos e não sei o quê. Achei mesmo. Porque é por causa das minhas camisas na altura. É por causa das camisas. Era camisa de pai, não é? Foi ao engano, pois. Depois percebeu por baixo daquelas camisas de pai e havia um velho e grão. Tinha aquelas camisas com o ratinho da sacura. Lembram-se dessas camisas? Claro, sim. Fica logo com o coração a mil. Sim, bateram-me. Sempre preocupada com o seu filhinho. Claro. Muito obrigado. Filhinho não, não moradinho. Eu sabes. Mas tens também uma preocupação de mãe. Maridinho. Não, não tens. Tens, tens, Mafalda. E tu sabes que tens, admito, Lava. Sim. E eu não. Eu estou preocupada contigo. Tipo, será que ele chegou? Será que teve um acidente? Eu sou essa pessoa. A sério? Mas tipo, aquele lado quase paternal, maternal neste caso. Ah, ah, claramente. Sim, sim, sim. Mesmo, tipo, imagina. Ele vai jantar com amigos. Eu estou preocupada, tipo, pá, será que ele vai chegar bem, tipo, lá? Será que ele já chegou? Será que eu tenho que ir buscá-lo ao Urban? Será que tenho que acordar às 7? Eu imagino uma amiga da Mafalda. Vamos inventar um nome. Tipo, Maria. Sim. A dizer-lhe assim, não vais acreditar. Eu não sabia se sabia-te contar isto, mas é que eu vi, e agora estou aqui com este segredo, é que eu ontem fui jantar fora. E eu vi o Rui a comer. E ela, Doritos, eu já lhe disse para não comer porcarias. E ela, não, Mafalda, calma, não era Doritos. Como é que eu ia te contar, pá? Pronto, ele estava com outra. Pronto, aos beijos. E a Mafalda, ai, só espero que ela não lhe tenha sujado a camisa com batom, como eu o Rui hoje ia de branco. Com o Solverde.pt, são muitos anos. Tchau, tchau. 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 E aí